Fala meus amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau, quem fala aqui é o Manu, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso treinador interino e discutir um pouquinho sobre se ele deve ser efetivado, ele já está efetivado até o final do campeonato brasileiro, mas vou dar meus dois centavos a respeito da continuidade dele para o ano de 2023, antes disso peço para que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o like no vídeo que é muito importante, na maioria dos vídeos a gente tem muito mais visualização do que like, então se todo mundo quer assistir, dê o like, não custa nada, é fácil, é rápido e já fortalece o canal, alimenta o algoritmo do YouTube e a gente tem mais engajamento, então faz essa pelo canal e dê essa força, beleza? Orlando Ribeiro, treinador do Santos, pelo menos até o final do Brasileirão e restam cinco jogos da competição, a gente já, com certeza a diretoria já pensa no ano de 2023, eu acho que por bem, o Santos está com 43 pontos, 10 pontos acima do ano de rebaixamento, eu acho que a gente também já pode começar a pensar um pouquinho no ano que vem, a começar pela comissão técnica que a gente vai ter e se a gente quer ou não ter o Orlando Ribeiro. Eu acho que não, eu acho que o Santos não tem que continuar com o Orlando Ribeiro, acho que ele não, pelo menos até agora, não mostrou, não se credenciou a continuar treinando o Santos, e mesmo que ele ganhe os próximos cinco jogos, acho que ele não vai ter mostrado, isso não vai ser o suficiente, porque nesses sete jogos que ele fez, comandando o Santos, ele deu algumas derrapadas e cometeu alguns erros que eu acho que um treinador de um time como o Santos não deve cometer. Eu já vou abordar eles mais pra frente, mas antes, eu vou trazer aqui uma matéria do Jornal da Tribuna, assinada pelo Fúvio Feola, que diz o seguinte, Orlando Ribeiro diz que não participa do planejamento do Santos para 2023, isso é um sinal, o técnico interino do Peixe afirma ajudar apenas em algumas situações. O Santos segue sem executivo de futebol desde o dia 18 de agosto, quando o Newton Drummond foi demitido pelo presidente Andrés Rueda e seu comitê gestor. Além da ausência de um executivo, o Peixe conta com o Orlando Ribeiro como técnico interino, no lugar de Lisca, que atualmente trabalha no Havaí, trabalha mal no Havaí, assim como fica o planejamento para 2023. Orlando tem ajudado os dirigentes santistas em questões como programação e também opinando sobre a qualidade dos atletas que pertencem ao clube, mas por ser interino, ele não dá indicações sobre possíveis reforços. Aspas para o Orlando, Orlando está focado na partida contra o Flamengo. Ele não poderá contar com o Lucas Braga e o Lucas Barbosa suspensos, além de Soteudo, lesionado. O Zagueiro Maicon segue em fase de transição de uma lesão na coxa e ainda é dúvida para o confronto de terça. Luiz Felipe teve um desconforto na coxa direita e só saberá se viaja para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira. O time será definido na véspera do jogo contra os cariocas. Pelo que eu acabei de ler, eu acho que o Luiz Felipe não viaja, tá? Então eu acho que a zaga deve ser Alex e Bauerman. Bom, essa aqui é a matéria do Fulvio Fiola, eu quis trazer ela para vocês para mostrar que o Orlando não tem participado do planejamento para o ano que vem. Então acredito eu que ele não deva continuar, tá? Isso aqui não é, eu não estou cravando, não estou dando nenhuma informação, mas acredito eu que ele não deva continuar para o ano de 2023 e eu acho correto que ele não continue para o ano de 2023. Claro, quem quiser discordar, sinta-se à vontade de fazer isso nos comentários, comente e dê os seus motivos. Mas por que eu acho que o Orlando não deve continuar para o ano de 2023? Primeiro, pelo que ele demonstrou até agora, a campanha dele é fraca, ele tem sete jogos no comando do Santos, quatro derrotas e três vitórias. Tem mais derrotas do que vitórias e são muitas derrotas. Para vocês terem uma ideia, o Fábio Ambustos no Campeonato Brasileiro tem as mesmas quatro derrotas, só que ele teve 15 jogos no Campeonato Brasileiro. Então não é uma campanha boa do Orlando Ribeiro, apesar de ele ter mostrado qualidade em um outro jogo contra o Bragantino, eu acho que foi uma vitória importantíssima. A gente ganhou bem do Juventude, mas é o Juventude, né? O campeonato. E em alguns jogos eu acho que ele deixou muito a desejar, não soube tomar vantagem da superioridade numérica contra o Palmeiras, contra o próprio Corinthians. A gente chegou a ter um a mais, a gente jogava bem nos dois jogos, jogava melhor do que o adversário nos dois jogos, teve um a mais nos dois jogos e a partir daí o time começou a se perder. Por quê? Por causa das mudanças que o Orlando Ribeiro fez a partir da superioridade numérica. Então, eu não acho que isso credencie ele para ser efetivado no comando técnico do Santos. O Santos precisa pensar grande, né? Do tamanho da sua grandeza, precisa ir atrás de um treinador de ponta, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro, e eu não acho que esse treinador de ponta seja o Orlando Ribeiro. Claro, ele tem mais cinco jogos para provar que eu estou errado, mas eu duvido muito que dentro desses cinco jogos ele vá mudar drasticamente a maneira como o Santos joga. Eu não estou falando que ele é um mau treinador, ele pode até continuar na comissão técnica do Santos, eu só acho que ele teve uma grande oportunidade de provar que poderia ser o treinador efetivo do Santos e não conseguiu. Eu vou até pegar o histórico de jogos dele aqui, repetindo que nos sete jogos que ele fez ele conseguiu três vitórias e perdeu quatro jogos, e amanhã a gente tem jogo contra o Flamengo, talvez eu faça um vídeo pré-jogo, não sei se hoje, no máximo amanhã eu posto. Ele estreou contra o Palmeiras, perdendo o jogo por 1x0, foi o jogo no qual a gente jogou melhor do que o Palmeiras, até certo ponto teve um jogador a mais e perdeu o jogo. Depois a gente ganha do Atlético Paranaense, um jogo muito bom do Santos, inclusive taticamente. Perdemos para o Internacional num jogo horroroso, perdemos para o Atlético Mineiro em casa, um jogo que o Santos faz um bom primeiro tempo, sai atrás do placar, consegue um empate com um pênalti e logo em seguida dá um pênalti bobo para o Atlético e acaba perdendo o jogo. A gente tem duas vitórias seguidas, dois bons jogos do Santos contra o Juventude e o Bragantino, mas são dois adversários que, enfim, o Juventude é o Lanterna e o Bragantino fez um péssimo jogo, convenhamos, e contra o Corinthians a gente teve a partida na nossa mão e conseguiu perder. Na verdade, eu acho que o ponto de decisão para mim foi justamente esse último clássico, que ainda está me doendo bastante, sabe? Não sei vocês, mas está me doendo bastante essa derrota, principalmente pelas mudanças que o Orlando fez, principalmente tirar o Rodrigo Fernandes e botar o Lucas Barbosa. Enfim, eu não consigo achar inteligente essa mudança. Mas comentem aí o que vocês acham, comentem aí o que vocês acham sobre o trabalho do Orlando Ribeiro no Santos em geral, se vocês acham que ele deve ser efetivado para 2023. Eu acho que não. Eu não vislumbro um grande final de campeonato para ele. A gente ainda tem jogos contra o Flamengo fora de casa, os nossos próximos dois jogos são fora de casa, contra o Flamengo amanhã e contra o Atlético Guianiense dia 2 de novembro. Depois a gente joga em casa contra o Havaí, fora contra o Botafogo dia 10 e fecha na Vila contra o Fortaleza dia 13 de novembro. Eu acho que a gente consegue se aproximar dos 50 pontos. Esse é o meu chute, a gente termina com uns 49, 48, até 50. Mas mesmo assim eu acho que o Orlando não deve continuar em 2023, mesmo garantindo que o Santos não passe muito sufoco em relação ao rebaixamento, pelo menos em comparação ao ano passado. Comentem aí o que vocês acham, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, por favor, para fortalecer o canal e aguardem os próximos vídeos. Beleza? Pra cima deles, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.